MÚSICA 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 Mais uma batalha, né? Mais uma batalha, mais uma batalha, mais uma batalha. Mais uma batalha, né? Mais uma batalha, mais uma batalha. 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 Luan, 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 Luan. Luan, Luan, Luan. Luan, 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 Luan. Luan, Luan, Luan. Luan, 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 Luan. Luan, Luan, Luan. Luan, Luan. Luan, Luan. Luan, Luan. Luan. Luan, Luan. Luan, Luan. Luan, Luan. Luan.